Olá galerinha do canal GoldPot, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje o seu GoldPot traz lançamento, apresentação de um novo site para a gente ganhar alta rentabilidade todos os dias vale lembrar que nós teremos um bônus nesse site de 100 dólares mas vale lembrar mais ainda que todo investimento online tem seu risco galera e para que isso, para que nós possamos caminhar juntos, diminuindo sempre nosso risco e trocando sempre muita informação, você está convidado a entrar no grupo privado do Sr. GoldPot você encontra o link deste grupo na descrição do vídeo lá nós podemos conversar, trocar informações, você recebe suporte ali do Sr. GoldPot e de todos os nossos ADMs da família GoldPot vamos para o vídeo, sem mais enrolação, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações aí do nosso canal para você se cadastrar na Verizon SDT, clica no link também que vai estar na descrição do vídeo coloca aí seu e-mail, cria uma senha, repete a senha, cria uma senha de retirada não esqueça sua senha de retirada coloca o seu Telegram, GoldPot, não tem o Telegram então você vai pegar assim e clicar em arroba e botar um vulco-vulco aqui de letra já vai ser o suficiente coloca seu WhatsApp e verificação code é esse número que tem aqui do lado, que vai abrir para você clica em register agora pronto, fez isso, você já está cadastrado aí na Verizon SDT e você vai poder aí fazer a sua ativação assim como eu fiz a minha depósito mínimo, 12 dólares retiradas, eu aconselho que se faça em TRX vou mostrar para vocês no decorrer deste vídeo para você fazer a recarga, clica aqui em recarregar olha aí, vai selecionar esta primeira carteira aqui transferência para Smart vai abrir aqui a sua carteira USDT carteira de depósito do site você copia, olha aí, e envia para cá 12 dólares, que é o depósito mínimo vai ter que ser pela rede olha aí galera, atento a instrução do senhor GoldPot rede TRC20, ok? aqui fala, o site aceita o SDT e TRX eu não testei o envio, o depósito em TRX em USDT está testado e funcionando então vamos replicar aquilo que funciona, ok? você também faça em USDT rede TRC20 após o seu envio estar confirmado pela blockchain da Tron após as suas moedas terem demorado aí de 1 a 3 minutos para chegar no site você precisa clicar aqui em recarga completa clicou em recarga completa você pode dar um voltar aqui voltar de novo vem aqui em user, vai estar aqui onde está o meu 12 dólares, ok? 12 dólares aqui no site aqui aparece um saldo de 512 dólares para mim aqui mas na verdade eu só depositei 12, tá? então vamos lá fechar aqui, dar um ok e aí eu posso terminar aqui de mostrar para vocês o andamento do site botão de depósito botão de retirada botão para compartilhar o link com seus amigos você clica, copia e envia para os seus amigos time e introdução, tá? aqui abaixo planos VIPs, olha aí de 12 até 39,99 você vai quantizar aqui a quantidade de 14,25 ok? por cento ao dia de 160 olha aí, VIP 2 de 40 a 159 VIP 3 de 160 a 499 você tem aí um ganho de 15% ao dia cada VIP tem uma rentabilidade tá, galerinha? vamos lá agora para a nossa quantização quando você clica aqui em quantificar veja bem vai aparecer qual o seu VIP olha aí o meu VIP é VIP 1 então eu vou estar quantizando aqui rentabilizando o meu depósito em 14%, 14,25% ao dia é só clicar aqui em start diz que leva de 1 a 2 minutinhos mas já está aqui rolando olha está rolando opa, está andando está andando até bem é rapidinho a gente já ganha aí a nossa porcentagem tá? rapidinho a gente já ganha a nossa porcentagem vai chegar ali fácil está aí no quantitativo pronto já foi está vendo, galerinha? muito simples e muito rápido eu já tenho aqui condição de fazer a minha primeira retirada veja bem eu tenho 1,70 dólares ganhei 1,70 dólares então o que eu vou fazer agora eu vou adicionar a minha carteira de USDT que eu até esqueci de adicionar vou abrir aqui o meu navegador onde eu tenho a minha carteira salva na Tronscan tá? a minha carteira aqui deixa eu carregar ainda não liberou aqui a minha internet não sei se vocês têm notado as nossas internets tem estado um pouco lenta né galera esses dias deixa eu tentar abrir mas isso é um problema da internet mesmo ou houve aí rompimentos de cabos submarinos minha carteira está carregando é esta mesma tá? minha carteira está conectada na blockchain da Tron para que a gente possa acompanhar aí ao vivo eu vou atualizar aqui ó meus recebimentos em TRX o último recebimento foi há 4 horas atrás volto no site aí está aqui ó quantidade de retirada eu vou colocar aqui ó 1,7 dólares ok? carteira que eu vou selecionar please select não tem não está adicionada a minha carteira correto? você vai vir aqui ó vincular o endereço então está lá enter wallet address entre com o seu endereço entre com a sua senha de segurança não posso digitar minha senha na sua frente então vou pausar o vídeo segura aí tá? 2 minutinhos pronto galerinha já salvei minha carteira agora eu volto e está aqui ó selecionar sua carteira pronto já está aqui a minha carteira tá? agora mais uma vez acredito que eu não posso digitar a minha senha na sua frente tá? mas veja bem eu vou receber aqui em TRX ok? segura aí que eu vou pausar o vídeo mas não eu vou fazer o saque e eu borro deixo borrado aqui ok? então vamos lá digitando a senha de segurança e clicando em retirada submetido com sucesso olha aí foi submetido com sucesso agora eu já posso dar um voltar aqui e posso visitar a minha carteira e atualizá-la ao vivo vamos atualizar olha aí atualizando ao vivo pronto pagou olha aqui ó já tem uma movimentação aqui a 17 segundos aqui uma entrada de 12.83 TRX então o que nós podemos falar aqui este novo site aí nos pagou já no primeiro dia a primeira retirada de forma instantânea link de cadastro para você vir ganhar dinheiro junto com o Sr. Gold Pot você encontra na descrição do vídeo fiquem todos com Deus galerinha e até a próxima fui e até a próxima e aí